Bom pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre o novo curso que a gente vai lançar agora esse ano. Na verdade são dois cursos. É o curso Quero Ser Plantonista no modelo Hospital Central da Polícia Militar para Emergência e o curso Quero Ser Plantonista, Hospital Central da Polícia Militar para CTI. Nesses dois cursos online que a gente vai oferecer esse ano, vocês vão ter bibliografia completa. Ou seja, na parte de emergência, é a mesma bibliografia que vem há algum tempo, só que de forma atualizada. Então todas as matérias, os livros, tudo sendo contemplado no nosso curso. Já no CTI, eles colocaram no ano passado uma série de artigos científicos. São vários artigos científicos de terapia intensiva. A gente pegou esses artigos, resumiu, traduziu e disponibilizou para vocês também no curso para CTI. Além disso, vocês vão ter a apostila online, questões comentadas, vão poder fazer simulado, montar o seu próprio simulado. Tudo com questão no modelo da prova do Hospital da PM. Vão ter os recursos da área do aluno, que é para poder montar simulado, ver a sua estatística dentro de cada tipo de prova, dentro de cada tema e subtema, o que errou mais, o que acertou mais, o que precisa estudar mais. Vão poder fazer a anotação, vão poder favoritar a questão. Todos os recursos da área do aluno vão estar disponíveis para vocês. E além disso, vão ter também disponibilizadas as videoaulas dos assuntos pertinentes à bibliografia do concurso. Tá bom, pessoal? Então, a gente está esperando vocês, que vocês vistam esse jaleco e venham fazer o nosso curso para o concurso do Hospital da Polícia Militar. Tá ok? Tchau, tchau.